Tem promoção de Saara, pessoal. A nova Saara aqui na Motopassonda, ao lado da rodoviária de Caruaru. Olha, você não vai acreditar não, viu? Você não vai acreditar, Edmilson. Olha aí, Edmilson. Quanto é que é a parcela da Saara, Edmilson? Uma parcelinha de R$ 1.279,60, André. Eita! R$ 1.279,00, Edmilson. Como é que funciona, Edmilson? Explica aí, tá todo mundo curioso agora. Meu amigo André, nosso plano exclusivo, né? Alguns clientes já sabem, mas sempre a gente vai estar aqui pra falar novamente, pra enfatizar. Nosso grupo de amigos, você compra sua moto em 25 meses sem juros, André. 25 meses sem juros, só aqui na Motopartes, a Honda, ao lado da rodoviária. Plano exclusivo, onde você compra sua moto em 25 meses sem juros, não paga frete, não paga taxa administrativa. A moto sai pelo preço de A Vista, campeão. Então, o que é que o pessoal tá esperando, André? Agora é o menor preço, é o menor preço. É Motopartes Honda, ao lado da rodoviária do Carro Barulho. Venha hoje aqui na Motopartes, é o lado da rodoviária. Vem pra cá, conversa aqui com Edmilson, conversa com a Vanessa, os vendedores da Motopartes Honda. Aproveite aí, que aqui é o menor preço. Parabéns, Edmilson. Parabéns, viu? Toda equipe aqui, gente, olha, aqui na Motopartes, viu? Motopartes Honda, gente, só tem grupo de amigos aqui na Motopartes Honda. Não adianta ir pra outro lugar, não. Vem se embora. E outra coisa, aqui você tem os dois campeões de vendas da Motopartes Honda Carro Barulho. É só aqui, gente. Aproveite e vem pra cá.